Bom dia galera A galera começou a se reunir aqui no poço Já já estamos indo para o Acará A galera começou a se reunir aqui no poço Tá doida Hoje churrasco no carro, tudo 0800 Ei Romy Boa tarde galera, hoje toda a galera aqui reunida A coleta deu R$16,00 para cada um O Edivan tirando a barriga da miséria O Valmir também tirando a barriga da miséria De vez em quando que come Quem vai comer com os pauzinhos do cate aí? Você não quer comer com o pauzinho do cate? Você não vai comer com o pauzinho dele é? É não, é o máximo Ei Loro, bora para Marabá Eu me defendo para que lá de graça O que eu estava aqui? Olha a vovózinha, vovózinha A vovózinha, vovózinha aí ó A vovózinha, bota a vovózinha aqui Isso aqui o pessoal está abelindo a salada de fruta Galera de Concórdia Vão com cuidado O rapaz que era dono, o Marco Que era dono dessa moto Ele fica com muita saudade quando ele olha Rapaz, maravilha Boa, vovózinha Aí dia 13 eu vou levar o drone para filmar todo mundo Valeu Vamos com Deus galera Vai com Deus chefe Valeu patrão Tamo junto Beleza Dia 13 em Concórdia Dia 13 Concórdia Dia 13 eu vou levar os adesivos chefe Ah beleza, beleza, deixa comigo Sucesso, sucesso, olha Tá bom, agora tira que o pessoal vê a tua cara Olha aí, era um homem Era homem Você não vê como bonita você é Você cortou meu dedo Você roube meu coração Let me tell you now Darling, hear me now Stand up Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau